Os olhos atentos às dicas do professor. O momento é de total concentração dos alunos deste cursinho preparatório para o Enem. Faltando menos de um mês para as provas, os alunos estão em dedicação absoluta. Tiago irá tentar uma vaga na universidade no curso de medicina. Geralmente é um dos mais concorridos. Nessa reta final, ele está se dedicando às disciplinas que têm mais dificuldades. E os dois critérios, as duas matérias que são mais pedidas pelo Enem que no caso a redação é matemática e eu acho que eu tenho dificuldade em matemática e um pouco em redação, então acho que eu tenho que focar mais nesses dois assuntos. Este ano o Enem irá acontecer nos dias 3 e 9 de novembro. São 10.133 locais de aplicação em 1.727 municípios. No dia 3, os candidatos irão responder ao todo 45 questões que envolvem linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e a redação. Já no dia 10, mais 45 questões de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. O exame avalia o desempenho do estudante e viabiliza o acesso à educação superior por meio do sistema de seleção unificada SISU, Programa Universidade para Todos, Prouni e instituições portuguesas. O ERE também possibilita o financiamento e apoio estudantil por meio do Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Já está disponível no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, os locais de provas. Mais de um milhão de candidatos já consultaram o site. Em todo o país, mais de 5 milhões de pessoas estão inscritas para participar do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. Aqui no estado do Pará, 99.384 pessoas estão aptas para fazer o exame este ano. Ana Ellen espera conseguir uma vaga no curso de fisioterapia. Desde o início do ano, vem se dedicando aos estudos. O foco dela agora é na redação. Está boa hoje a preparação, está bem intensa para a gente, está uma pressão um pouco, mas a gente está indo com as aulas, todos os dias da semana do curso, a gente está indo. Arlisson Paixão é professor neste cursinho preparatório e destaca como está sendo os trabalhos nessa reta final com os alunos. Nós estamos aí agora com essa semana mais a outra, vão ser todas as disciplinas, mas a semana que vai anteceder o primeiro dia de prova, nós vamos trabalhar durante a semana toda somente a parte de humanas e as linguagens. E a semana que anteceder, o segundo dia de prova, vamos trabalhar natureza e matemática. Então a preparação está bem intensa, os alunos já estão aqui nessa reta final, nervosos, que é normal, é natural, mas bastante otimistas. É importante os candidatos ficarem atentos aos horários das provas. Este ano, os portões serão abertos às 12 horas e fechados às 12 horas e 59 minutos, horário de Brasília. Você que sabe que já saiu os locais de prova, procure ver qual é a sua escola que vai fazer a prova, vá na escola, não deixe para ir ao local no dia da prova, procure saber com antecedência onde é que vai ser, cuidado com os horários também, faça uma boa alimentação durante a manhã toda, descanse. Na véspera pode até fazer uma revisãozinha sem muito compromisso, mas é importante que você veja o local de prova. Obrigado. Obrigado.